Conseguiu chegar aqui inteiro, mais ou menos inteiro, né? Comandante Elarico, muito bem-vindo ao nosso jornal. Tudo pronto para domingo? O esquema, como vai ser o esquema da Polícia Militar, que é tão importante quanto o da Justiça Eleitoral? Bem, bom dia a todos. Recuperado depois de ter escada. Aqui tem o teste de esforço. É, já passei, já estou pronto para as eleições, para domingo. Bem, é toda uma estrutura que é além da Polícia Militar, né? Se eu for falar da Polícia Militar, seria egoísta, né? Vou falar da minha instituição, mas também aproveitando aqui com vocês, né? Bom dia, bom dia a todos. Falar sobre a estrutura. Bem, vamos conversar aqui com a Polícia Militar. Nós estaremos, nosso planejamento já está concluído, nós estaremos com todo o nosso efetivo no domingo, Virginia, todo o nosso efetivo estará, só quem estiver de junta médica ou quem estiver à disposição, como temos policiais militares, em Brasília, na Força Nacional do Ministério da Justiça. Então, convocamos todos os policiais militares. Então, estaremos iniciando, sexta, desculpe, sábado, com a escolta das urnas. Algumas urnas são solicitadas pela Polícia Militar, uma escolta para os locais. São 1.496 locais de votação. Nesses locais, somando todas as urnas, são mais de 7 mil urnas em todo o Estado. Então, nós estamos fazendo em alguns locais, que são locais já estipulados pela Justiça Eleitoral, e já solicitaram, já estamos com essa programação. Feito isso, nós assumiremos os locais de votação, esses 1.496, às 18 horas. Do sábado. Do sábado. Para fazer efetivamente a segurança das urnas. Permanecerá o efetivo até o outro dia pela manhã, no domingo, até 8 horas, 7 horas, que chegaram os mesários, os presidentes de local responsáveis. E nós passaremos para a parte externa dos locais de votação. E é a segunda fase, que é segurança do local de votação. Associado a isso, estaremos com o efetivo motorizado e a pé, reforçado, em todos os municípios do Estado do Rio Grande do Norte. Como é que vamos participar e vamos fazer essa segurança? Esse ano nós teremos uma novidade. O Corpo de Bombeiros Militar estará ajudando a Polícia Militar em alguns locais. São 160 bombeiros militares que estarão em oito cidades. Já é o incremento, né? Já é o incremento, que participarão dessa segurança das urnas. As guardas municipais já vêm trabalhando, de alguns municípios, desde 2020. Um trabalho feito lá pelo Coronel Brito, que trabalha lá no Tribunal Regional Eleitoral, que fez esse levantamento, essa convocação. Então, em 2020 eles trabalharam. Este ano, o presidente oficiou os prefeitos pedindo essa ajuda. Então, temos mais esse reforço das guardas municipais na segurança dos locais de votação. Qual a garantia que o senhor dá ao eleitor que está nos ouvindo, ao eleitor do Rio Grande do Norte, sobre a ida dele tranquila para as urnas? Pedrinha, como eu iniciei aqui falando, toda a Polícia Militar, nós temos em torno de 7 mil policiais militares extra. Nós temos o serviço do domingo. Quem está saindo do sábado para o domingo descansará durante a parte da manhã e a parte da tarde estará reforçando. E as duas equipes de folga, da segunda e da terça, estarão trabalhando no domingo. Então, nós estaremos com todo o efetivo. Nós convocamos, é uma prontidão, é um serviço extraordinário convocatório, onde serão, onde irão trabalhar, mas receberão a diária operacional e alimentação. Era a pergunta que eu ia fazer, porque é uma pergunta que não é nem da sociedade. Muitas vezes, dos próprios policiais. A diária já está garantida, já vai ser depositada. Nós fizemos, durante esse mês, viagens, eu, o coronel Mendonça e toda uma equipe, que é o subcomandante, o coronel Mendonça. Um abraço para ele. Ele deve estar nos ouvindo agora, eu falei ele que vinha para cá. E visitamos todas as nossas regionais. Nós falamos com todos os comandantes dos 167 municípios. Nós temos a menor fração, que é um destacamento, pelotão, companhia, batalha e comando regional. E explicamos tudo, todo o nosso planejamento. Solicitamos a Secretaria de Planejamento, através do Dr. Aldemir, o Secretário de Planejamento. Já foi acreditado um orçamento suplementar, um crédito suplementar. Já sai no lugar oficial de segunda-feira. E já estará sendo pago ao pessoal que vai viajar no sábado, já vai ser acreditado. Ou sexta-noite, porque é questão, às vezes, do processamento bancário. Então, já está definido, já está acertado e já está... Esse dinheiro vai entrar. Sim, já pode. Eu só não tenho condições de pagar, mas eu garanto aqui que será depositado na conta de todos os policiais militares que irão trabalhar no pleito eleitoral de 2020. Coronel Aleico, outra coisa aqui. A Justiça Eleitoral, nesse ano, aqui na verdade é a eleição no Rio Grande do Norte, não terá o efetivo das Forças Armadas. Por que não terá? Foi uma garantia que a Polícia Militar deu à Justiça Eleitoral de que conseguiria fazer a segurança? Ou foi porque a Justiça Eleitoral preferiu não solicitar? O que aconteceu? O TRE fez uma consulta à governadora Fátima. Da seguinte forma, qual é o planejamento de segurança para o pleito eleitoral de 2022? Vocês garantem a segurança em todos os municípios e aí foi distribuído através da Secretaria de Segurança Pública, né? Quando a Araújo encaminhou esse ofício para cada instituição. Então, nós respondemos, Polícia Militar, estamos no nosso planejamento. Tudo isso que eu falei aqui agora. Certo, o senhor contou que... Então, o senhor afirmou que tinha. Toda essa sequência. Temos policiamento, temos efetivos, estamos pronto, né? Pronto. Quando retornou para lá, havia já uma solicitação para 90 cidades. Os juízes eleitorais... Os juízes pediram forças. São 60 zonas eleitorais que englobam todos os municípios, né? Somando o pedido de um e de outro juiz, se somou 90 cidades para reforço das Forças Armadas. Então, recebido esse ofício, essa resposta do governo do estado, de cada instituição, né? A Polícia Civil estará com 10 delegacias regionais, aqui em Natal, 4 delegacias para recebimento de ocorrências referentes à justiça eleitoral. Porque vocês sabem que a Polícia Judiciária, no pleito eleitoral, é da Polícia Federal. Mas sempre há uma integração muito grande, muito boa, junto com a Polícia Civil, que faz esse suporte. Então, respondido isso, o presidente do tribunal não levou para o pleno. Disse, ok, recebi aqui... Quer dizer, houve o pedido dos juízes eleitorais, que queriam forças... Ao tribunal. Ao tribunal. Exatamente. E o tribunal, diante da resposta da Polícia Militar, achou desnecessária... Da governadora, que tem todo o sistema de segurança, que respondeu. A Polícia Civil disse, eu tenho 10 delegacias regionais, 4 em Natal, o Bombeiros estaria ajudando a Polícia Militar, o ITEP, estarei com os plantões. Se enviou essa resposta, e o TRE, diante dessa resposta, disse, então pronto, eles têm condições de fazer. Nós não vamos, o desbargador presidente não teria levado ao plenário, porque viu que a estrutura da Polícia Militar era suficiente para isso. Agora, isso aumenta muito a responsabilidade dos senhores, coronel. Com certeza. Porque são 90 juízes que queriam um reforço da Polícia Militar. E se eles pediram, é porque tinham algum motivo do Exército. Mas, Virginia, deixa eu tranquilizar a população, a sua pergunta é muito pertinente, a preocupação é pertinente, não só sua, como minha, e de todos os 2 milhões e poucos eleitores, e a população do Rio Grande do Norte em geral, independente de ser eleitor ou não, né? Que vão estar na cidade, vão estar circulando, quem não vota vai estar ali na praia, no litoral, em qualquer lugar, vai estar viajando, aproveitando o feriado, né? Que, inclusive, no dia seguinte é um feriado também, né? É dia 3. Então, o que é que nós fizemos? Como eu falei aqui, normalmente, nós fazíamos o seguinte, tínhamos o efetivo de serviço e convocávamos efetivo extra, entendeu? Para suplementar isso aí. Com essa decisão do tribunal, nós convocamos todo o efetivo. As forças armadas estarão de prontidão nos quartéis. Ministério da Defesa, né? A orientou, determinou a todos, aqui na sétima brigada, o general Rocha Lima estará com todo o seu efetivo nos quartéis. Vai ser em todo o Brasil, não é só Rio Grande do Norte. E nós estaremos com o nosso pessoal todo envolvido. Essas 90 cidades, além daquele policiamento normal de todos os pleitos, nós teremos um reforço, tá certo? Do policiamento, por exemplo. A menor cidade que nós temos aqui no Rio Grande do Norte... Vem a ver, eu acho que é mesmo. Viçosa, Viçosa. Viçosa é comandada por um sargento e tem no seu efetivo lá oito policiais, dois por dia. Em situação normal era o do dia, mas um reforço, uma patrulha. Nós vamos colocar um oficial nesse local, um capitão, um major, um tenente coronel. Isso vai ser igual em todas as outras cidades, 90 cidades. Então já tem um diferencial, comandamento de um oficial que vai reforçar e auxiliar o comandante local. E iremos mandar patrulhas. O exército, quando ele participa, dependendo da situação, ele desloca efetivos compatíveis com aquela cidade. Um pelotão, uma companhia, um grupo de combate, como se classifica no exército, que são nove policiais. Então nós estamos com o nosso efetivo para justamente fazer isto. Com a convocação de todo o efetivo, todo o efetivo da Polícia Militar, para o domingo, nós estaremos com o reforço em todas essas cidades e ainda mais outras que estão no entorno, que foram avaliadas. Não só pela Justiça Eleitoral, mas pela Polícia Militar, através da inteligência da Polícia Militar, junto com a Polícia Federal, junto com a Polícia Militar. Que inclusive gostaria de informar também que o Preto Eleitoral não é só a Polícia Militar, não só as delegacias de plantão, mas a Polícia Federal, Rodoviária Federal, os guardas municipais de 38 municípios. Todo sistema de segurança está envolvido. O TEP, todo mundo está envolvido. Júlio, uma pergunta, eu queria que a gente otimizasse muito o tempo, porque tem muita coisa. Não, rapidamente, o que eu quero falar agora não é sobre o caso. Certo, mas então está de prontidão o exército, as forças armadas estão de prontidão. Elas podem ser chamadas, independentemente dessa convocação prévia? A Virgínia vai depender do momento, vai depender de como vai ser essa solicitação e da necessidade. Existe toda uma análise que não é somente TRE, é TSE e Ministério da Defesa. Então, esse trâmite aí deve estar bem organizado entre as forças armadas e o TSE. Coronel, rapidamente, ontem a gente teve um problema muito sério lá, durante um ato de campanha em Seramirim, que envolveu um candidato a deputado, que é um policial reformado, o Endo Lagartixa, e também um sargento lá, o sargento Gonçalves, se não me engano o nome dele. E teve, realmente foi violência, uma troca de tiro grandes. Eu queria saber, primeiramente, como é que a Polícia Militar está atuando, se está atuando, se atuou nesse caso, e como é que o senhor recebeu essa informação desse caso que aconteceu em Seramirim? Bem, em todos os locais de Rio Grande do Norte, nos pleitos eleitorais, nós recebemos solicitações dos candidatos com relação aos eventos que eles vão participar, carreata, comício, envolve bombeiro, polícia militar, e verificação dos locais, e temos policiamento local. Eu não tenho como dizer a você se foi solicitado, porque eu teria que ver com o policiamento local. Ontem nós tivemos várias outras situações, inclusive essa, mas eu fiquei aguardando se houve a solicitação. Houve o fato, nós vimos nas redes sociais, está aí toda a mídia mostrando o que aconteceu. Ontem a DHPP foi até o local para fazer o levantamento do local de crime, para iniciar as investigações. A responsabilidade é da DP de Seramirim, hoje eu falei com o doutor Ben U, ele já determinou que o delegado de Seramirim acompanhasse. E ontem a Polícia Militar esteve presente para garantir a segurança dos cidadãos lá no local e fazer o isolamento local de crime. Após o acontecido. É, exatamente, exatamente, chegou imediatamente lá no local. Quando nós tomamos conhecimento, eu desloquei duas unidades de operações especiais que ontem foram para o local e permaneceram até hoje, ajudando nas investigações, nas diligências para verificação se havia ou não mais pessoas envolvidas nessa ocorrência. Já foram identificados quem são os envolvidos, além dos que morreram? Pela Polícia Militar, não. Não, pela Polícia Militar, não. Nem foram presos até agora. Exatamente. A nossa equipe já retornou, nós estamos retornando com outra equipe de reforço, além da unidade lá, que é uma companhia independente, que tem o policiamento lá, tem um comandante, tem um major e um capitão, que são responsáveis pelo policiamento de Seramirim, das unidades subordinadas deles, das cidades, os pelotões de destacamento. Então, assim, nós estamos fazendo a nossa parte, né? A Polícia Militar, ela é policiamento ostensivo, preventivo e repressivo e a verificação de algum indício, alguma denúncia para nós verificarmos. Então, foi feito ontem a chegada da Polícia Militar no local e, após isso, eu mandei mais duas unidades para reforçar o policiamento, porque eu não sei o que poderia acontecer lá no local. Então, o que coube à Polícia Militar do Estado do Rio Grande do Norte foi feito e está sendo feito, como para qualquer cidadão comum e, como eles também são cidadãos e são candidatos, também a Polícia Militar estará presente lá para fazer a segurança. Pelas características do atentado ontem, comandante, se pode concluir que foi um atentado político ou não? Virgínia, eu não posso lhe dizer isso após as investigações e as declarações da Polícia Judiciária. A Polícia Militar, como eu disse, é uma polícia ostensiva, ela faz a parte preventiva, a parte de patrulhamento. Eu não tenho como lhe dizer isso antes da investigação e da solução do caso. No dia da eleição, esses candidatos que têm uma... na verdade, os candidatos policiais, vou falar assim... Mais direto, né? Mais diretamente. A Polícia Militar vai ter uma atenção especial no momento da votação desses candidatos para não acontecer nenhum problema? Todos os candidatos são iguais, todos os cidadãos são iguais perante a lei e a Polícia Militar está para proteger todos, independente de serem candidatos ou não. Me fale um pouco sobre o perfil de Wendel Lagatixa. Esse nome Lagatixa, eu acho que é um nome... Como policial, ele é um policial reformado? O que eu tenho de informação, Virgínia, falar sobre o perfil dele é uma coisa muito... Teria que ter aqui o pessoal da diretoria de saúde, da junta médica à época, né? Mas qual a condição dele dentro da polícia? Não, o Wendel, o apelido, eu não sei de onde veio, e é uma coisa muito particular e pessoal comentar os apelidos, né? Mas o policial reformado, ele é reformado. Ele é reformado, é isso que eu queria saber. Ele foi reformado, existem várias situações em que o policial militar é reformado. Ou ele é reformado por questões de doença, ou ele é reformado quando ele vai para a reserva e atinge aquela idade que é para o civil, que é a total aposentadoria, a idade que é compulsória. Então ele é reformado. No caso de Wendel, que eu me lembro, ele nunca trabalhou comigo, eu nunca trabalhei em uma unidade diretamente com ele, né? Sempre tomava conhecimento da situação dele e que ele tinha um problema psicológico e psiquiátrico. E, sim, outra situação também é passar mais de dois anos pela junta médica, né? Que é o que eu já falei aqui da questão de saúde, né? Então ele teve problemas psiquiátricos, psicológicos, apresentados por médicos particulares e homologados pela junta médica e avaliados pela junta médica da PM. Ele passou mais de dois anos nessa condição e ele foi reformado por estar mais de dois anos pela junta médica. O motivo foi saúde. Saúde. Oficialmente, né? Exatamente. Deixa claro para quem não sabe também. Comandante, eu estou recebendo aqui uma mensagem do deputado Eliabe. Ele é policial militar. Ele está parabenizando o senhor porque o senhor pensou de uma forma muito comprometida em garantir a segurança e o direito das pessoas de votarem. Mas ele também questiona esses policiais militares que estarão todos nas ruas. Eles, segundo ele, segundo o deputado, eles não irão votar no domingo, dia 2. Isso é verdade? Procede? E por que eles não vão exercer o seu direito de voto? Porque é um contingente que nós temos aí de pelo menos 8 mil homens, né? Exatamente. Nós fizemos um planejamento inicial antes de receber essa informação do TRE sobre o reforço das Forças Armadas, ou seja, o resultado da solução lá do TRE que não haveria Força Armada. Nós tivemos que mudar o nosso planejamento. Antes, nós procuramos adequar toda a situação que não é fácil. Botar cada um na sua zona. É, eu vou dar aqui um exemplo rápido para você entender. Dessa turma de 2020, 2013 formados, mais de 700 são de fora do Estado. Recife, João Pessoa, Fortaleza. Então, fica quase que impossível que a gente, no dia de um pleito eleitoral, onde o dever, não é um favor, o dever da polícia militar é servir, proteger e fazer com que cada cidadão exerça seu direito de voto, né? Exerça a democracia e votar. Eu não tenho como colocar, dispensar que o cidadão vá para Recife e vá para João Pessoa. Isso eu falei bem, eu falei numa situação até mais aberta. Certo, e os demais? Os demais, aqui. Também nós fizemos até 18 de janeiro, informamos o TRE, o domicílio eleitoral dos policiais militares e tentamos adequar. Não é possível fazer 100%. Com a informação de que não teríamos forças federais e que ficaríamos totalmente com a responsabilidade da segurança das urnas e reforço das cidades, nós tivemos que fazer um planejamento para atender a necessidade da população do Estado do Rio Grande do Norte. E aí alguns policiais militares foram deslocados, como por exemplo, ontem, antes de ontem eu tive a presença lá de alguns policiais militares da associação de soldados, cabos de soldados, o soldado Sargento Roberto. Roberto trabalha em Natal e volta em Natal. Ele foi deslocado por necessidade do serviço, porque tudo foi ocupado aqui para Grossos. Então ele não vai poder votar. Isso é a coisa, eu estou há 31 anos e nem sempre eu votei, porque eu sempre estive em algum lugar a serviço da população. É impossível, mas olha só, nós somos militares, você é um civil. É diferente a nossa legislação. Eu não posso adequar e deixar que você fique desprotegido. O deputado Eliab está me dizendo o seguinte, então vou colocar a palavra dele para a gente discutir um pouco esse assunto, porque é um contingente muito significativo de eleitores que não estará nas urnas. São 11 mil policiais militares? Não, hoje nós somos 8.200 policiais. Ele fala de uma determinação judicial que garantia esse direito. Então não seria o caso da justiça eleitoral receber o voto desses candidatos? Não teria... Isso foi negociado? Isso foi feito? Foi falado? Olha, nós estamos falando do TSE e do TRE. Eu gostaria muito, no meu entendimento... Eu queria dar um depoimento também. Eu já fui da justiça eleitoral, da comunicação e essas coisas, elas não são resolvidas. Essa decisão de não ter as forças militares, ela aconteceu recentemente. Não tem como você inserir no cadastro de eleitores pessoas que estejam fora daquele local de votação. É um entendimento meu, né? Que é alarico, alarico cidadão. Se houvesse a possibilidade para os militares, a nível federal das forças armadas e policiais militares, que são deslocados em todo o Brasil, para lá e para cá, e dentro do Estado, de cidade para cidade, para garantir o pleito, esse é o objetivo do dia 2. É o maior. É a segurança. Nós estamos sob ele e eles estão sobre nós, esse direito democrático. Então, se houvesse a possibilidade de eu, aí vai para o Congresso Nacional, vai mudar toda uma legislação, né? Que o militar e o policial militar, onde eles estivessem, dentro de uma escala de serviço, eu estou aqui, eu voto em Natal, eu estou em Venha Ver. Então, fosse computado esse voto. Mas não cabe a mim, como comandante da PM, e tem toda uma hierarquia dentro da justiça eleitoral para isso e do Congresso. Não é antecipada, inclusive porque tem alguns eleitores que informaram antes da justiça eleitoral que vão poder votar fora do seu domicílio. Agora fizeram essa comunicação, eu acho que em meados de maio. Comandante, ah, eu queria falar. Lógico, Lícia. A gente está aqui quase levantando a mão. Desculpa, Lícia. Agora estou aqui no fôlego das perguntas, né? Desculpa, vamos lá. Comandante, a gente está quase chegando ao final da nossa entrevista. São muitos assuntos importantes, mas nós não podemos perder a oportunidade da sua presença para falar sobre um assunto que foi muito pertinente, né? A perda do dinheiro que não foi investido na segurança pública. Qual é a posição da Polícia Militar, visto que a infraestrutura das delegacias, por exemplo, ainda é bem caótica. Vai ser dos batalhões também. É, a gente tem que fazer aqui, porque todo mundo chama delegacia e eu já fiz, eu sou acostumado. Quando ela fala, eu faço a tradução sim, batalhão, até que ela sabe. É, veja só, nós temos 188 anos de existência. As estruturas das unidades da Polícia Militar, elas são muito antigas, né? Elas já vêm de muito tempo, né? De hoje, de ontem. Quem cabe, não cabe a mim, está aqui falando de gestões de governos anteriores. Mas nós estamos trabalhando, desde que assumimos toda a estrutura, todo o comandamento, a gestão da segurança pública do Araújo, eu, Monteiro, Ana Cláudia, trabalhando atrás de emendas parlamentares, trabalhando atrás de repasses, tanto do governo federal como investimentos aqui do governo estadual. O que é que nós temos em andamento? Nós temos dois batalhões que estão em andamento, todo o processo, todo pronto, mas devido à burocracia, vamos dizer assim, e também à lei que fala do defesa eleitoral, ele está parado, mas todo o dinheiro, todo o orçamento, tudo pronto para iniciar as obras de São Gonçalo da Maranhão, um batalhão de São Gonçalo e outro em Mossoró. Nós temos também um projeto já pronto, já com dinheiro destinado para a recuperação do batalhão de Pau dos Ferros. Nós temos também isso tudo oriundo de emendas parlamentares, recursos destinados pelo governo federal, também do Ministério da Justiça, plano estadual de segurança pública, fundo estadual de segurança pública e investimento do próprio Estado. Então, tudo que eu estou falando aí é em cima disso. Então, nós temos a cavalaria, o regimento de polícia montada lá em Macaíba também, e muitos outros projetos que são realizados em parceria com as prefeituras. Para isso, nós precisamos que os prédios sejam próprios. De muitos anos atrás, vamos falar em 100 anos para não indicar nomes, a polícia militar foi crescendo e ela foi ocupando espaços. Por exemplo, aqui esse prédio da Tribuna do Norte e da Jovem Pan vai ser desocupado. Ele disse, olha, vamos instalar um batalhão. Ele disse, olha, esse prédio vamos ocupar. E se passa 10, 20, 30 anos? Na hora que a gente vai apresentar um projeto de recursos, tanto do governo do Estado como do governo federal, ou de emendas parlamentares, a necessidade da dominalidade, da escritura. Isso começa a impedir. Então, o que é que nós estamos fazendo desde 2019? Incentivando, procurando parceiros para doação de terreno, como foi o de Macaíba. Foi doado pela prefeitura, passado para o nome e está sendo usado o Fundo Estadual de Segurança Pública, dinheiro público, repassado do Fundo Nacional e administrado pelo Estado. Esse é um dos itens da aplicação desses recursos. Exatamente. Isso é a cavalaria. Do fundo, a cavalaria pelo fundo. Os equipamentos das emendas parlamentares e também de recursos oriundos do governo federal, através do Ministério Público, ou, desculpe, do Ministério da Justiça. Então, há o envolvimento do governo federal e do governo estadual. Aí alguém diz assim, mas sempre foi todo o dinheiro do governo federal. Mesmo os repasses do governo federal, que é uma coisa excepcional, muito boa, o governo do Estado tem a obrigação de fazer a contrapartida. Então, todos estão envolvidos. Para nós da polícia, o que importa é que venham os recursos, que sejam aplicados, que os policiais tenham melhores condições de trabalho e a população seja melhor atendida. Mas há participação do ente federal e do ente estadual. Eu não posso aqui dizer que não tem, porque seria injustiça total da minha parte e da parte da Polícia Militar. Comandante Alarico, quem gerancia esses projetos para a execução e aplicação desses recursos no âmbito da Polícia Militar? É a própria polícia ou é algum órgão do governo? Bem, eles entram através da Secretaria de Segurança Pública, projetos da Polícia Militar. Nós temos um grupo de policias militares que são formados, não temos o quadro como no Exército de Engenharia, de Artilharia. Nós temos policiais militares que já entram com o curso ou se formam durante o período que estão em Engenharia e Arquitetura. Então, os projetos das unidades PM são feitos pelos nossos policiais militares. Apresentado isso e acompanhado junto aos órgãos de execução e de repasse. Mas eles entram através da Secretaria de Segurança Pública, porque muitos recursos são de fundo a fundo ou de medidas parlamentares. Ele tem que entrar pelo Estado do Rio Grande do Norte. E a Secretaria, que é a representação da Segurança Pública no ente federal, é a Secretaria de Segurança Pública. Nunca vem direto para a PM. Certo. Mas ali podemos fazer alguns convênios. Então, o gerenciamento, toda a parte burocrática. É a Secretaria com a participação de policiais civis que trabalham lá, policiais militares, sob a coordenação do Coronel Araújo. E para encerrar, esse dinheiro aplicado nesse montante, que é um volume bem vultuoso, se ele já tivesse sido aplicado, teríamos hoje uma Polícia Militar mais estruturada? Com certeza. Não só a Polícia Militar, como a Polícia Civil ITEP. Vai ter a construção do ITEP que custa 20 milhões, a compra do helicóptero, o segundo helicóptero, viaturas que estão aí. Tem muita coisa que está em andamento, Virginia, que às vezes a gente diz assim, eu estou com o lema na PM, conheça a sua polícia, venha e participe da gente, do soldado ao coronel. Venha conosco, vá na nossa diretoria. O senhor está falando isso para o candidato Stipson? Não, já não. Eu sou a política e sou da instituição do Estado. Foi ele quem levantou. Ele disse isso aí? Não. Ele falou que conheça a sua polícia, sou eu. Não, conheça a sua polícia, o senhor está chamando as pessoas para conhecer a sua polícia. O público interno e o público externo, né? Porque a Polícia Militar é uma instituição que serve à população e está aqui para receber elogios, críticas e está junto com a gente. Não é uma caixa de Pandora, é para estar aberto e pronto para receber qualquer um dos senhores. Comandante agora para encerrar, de vera, uma pergunta do nosso ouvinte. De vera, nunca mais tinha ouvido isso. O ouvinte Davidson Christian está perguntando no chat. O concurso da Praça da PM, que foi prometido pela governadora no início do ano, haverá ainda esse ano? Esse ano eu acredito que não. Veja só. Tem um minuto? Tem um minuto. Nós temos seis concursos, seis projetos, seis processos. O do CFO, do curso de formação de oficiais combatentes, saiu o resultado agora. Não sei se vocês acompanharam, falta a correção da redação. O de saúde, questões só de alguém que entrou na justiça, mas já saiu o final. O de soldados da saúde, que é judicial, nós já estamos bem adiantados. O de soldado, ontem saiu da PGE. O da saúde também já foi, que eu falei. O de soldado, 1158, nós temos que nomear uma comissão, foi nomeado e todo o processo está seguindo. Ele está nos trâmites e eu não posso dizer a você se ainda é esse ano, mas nós estamos em outubro. Eu creio que a gente conclua e possa iniciar talvez até o edital esse ano. Mas ele está autorizado, já está dentro do orçamento e está dentro dos nossos trâmites legais de procedimento. Perfeito. Foi de Vera, foi de Vera, foi de Vera. Foi de Vera, mas recebo um alô aqui de Ilana Albuquerque, jornalista. Não, alô não, ela está mandando um beijo. É, um beijo de tamanho grande. Um beijo, um abraço. Muito obrigado. O subtenente Joanildo também falou. Muito obrigado. O comandante, ele é muito querido. O senhor tem um bom relacionamento com a imprensa, não é? Graças a Deus, né? Estamos aqui para isso, né? De Vera, de Vera. De Vera. Receba o nosso abraço também. Muito obrigada. Me desculpe eu não ter vindo antes, você sabe, eu expliquei você pelo telefone, né? Mas eu estou à disposição para qualquer momento, depois se vocês quiserem, os senhores, né? Na eleição chegaremos lá. Muito obrigada pelo aparecimento. Me avise que eu cheguei aqui. Grave o nosso número e a gente vai precisar muito das suas informações e todo o sucesso. Amanhã estaremos... Sucesso para a Polícia Militar, sucesso para o Cleito, sucesso para o Lito. Para todos nós, né? Para a democracia, para a democracia. Para a democracia principalmente, né? Nós queremos que todo mundo vá votar com tranquilidade. Tem coisa melhor do que você. E que todo mundo respeite o resultado das urnas, viu? Exatamente. Independente de cor, de ideologia. Exatamente. É isso que é o objetivo, né? Não, amara que tudo dê certo. Muito obrigada, comandante Larico. 9 e 18, estamos...